Água na porta! Bruno! Essa área fica suja! Não! Ê! Fazendo porcaria! Ê! Vou largar ele! Para ver se ele gosta! Vou largar ele! Ê! 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 O carro já está se sentindo praticamente bem! O Aquaman! O Aquaman miniatura! Ê! Ê! Viva! Não! Mas olha aqui! Ê, malandrão! Não! Ê! Não! 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 Não!